a Solana é uma das melhores e maiores blockchains do mercado teve alguns problemas sérios de travamento ao longo de 2021 que espantou muito investidor esse vídeo eu vou te mostrar que teve importantes upgrades na rede da Solana em busca de resolver esses problemas e upgrades que vão continuar ao longo de 2022 mas o foco desse vídeo é apresentar para você algumas oportunidades na rede da Solana que você pode e deve aproveitar com um nível de segurança bem interessante um rendimento muito bom dentro dessa plataforma dentro dessa blockchain que tem algumas das menores tarifas do mercado e se você não é inscrito já vai se inscrever no nosso canal para comprar nossos próximos vídeos vídeos sim esse é mais um vídeo de renda passiva apresentando mais algumas oportunidades na rede da Solana e para começar eu quero te apresentar isso aqui ó pessoal acompanha essa ferramenta se você quer localizar boas de fai tanto lançamento eu vou deixar três ou duas plataformas projetos sites para você acompanhar o lançamento e também as melhores de faz de cada plataforma em busca de renda passiva lembrando se você não sabe fazer operações na rede da Solana vou deixar no primeiro comentário fixo manuais com o pratinho de como fornecer liquidez de qual carteira você vai precisar como que funciona a carteira feita na rede da Solana e aí você vai saber como fazer suas operações na rede e participar dessas de fai caso seja do seu interesse o ponto fundamental também é que você analise cada um desses protocolos veja o que é melhor para você e aí você decide se você investe ou não confira esta ferramenta aqui acompanhe esta ferramenta porque ela vai apresentar para você praticamente as melhores de faz de cada blockchain é só você clicar em tênis aqui eu já falei algumas vezes sobre essas ferramentas mas essa ferramenta é muito útil aí você seleciona sua blog em que você tem interesse aí eu quero acompanhar a Terra Luna Terra Luna eu acho que vai crescer ainda mais 2022 Ok clique sobre Terra Luna aí vai apresentar para você quem tem mais liquidez dentro da Terra Luna geralmente são os melhores protocolos então você dá uma olhadinha dá uma estudada sobre ele veja o que estão falando sobre ele vejo que outros investidores estão falando principalmente no Twitter pessoal você quer acompanhar um projeto e ver se tá tudo certo com ele vai no Twitter essa dica é muito interessante porque no telegram as pessoas costumam da ban rapidinho tá você postou uma crítica lá você é banido mas no Twitter a moderação é bem mais leve então as pessoas consegue comentar e falar olha o negócio aqui que não tá certo tá então você consegue acompanhar no Twitter ver opinião da maior parte das pessoas começa com a ferramenta de liquidez a língua da rede da Solana se você tá participando da rede da Solana um bom tempo lá em 2021 você já conhece essa plataforma e ela chegou na rede da Solana apresentando a rendimentos extraordinários e ela conseguiu conquistar milhares de investidores agora que é que provavelmente ela vai chegar então a 100 mil investidores que fazem steak na Lido pessoal a um total depositado nessa nesse projeto nesse protocolo de 21 bilhões é um dos maiores TVL que tu vai encontrar em qualquer de fai em qualquer projeto de rendimento de renda passiva na internet porque porque o protocolo é bom nunca teve problemas com segurança como que ele funciona você pode fazer o seu steak então por exemplo do eterno 2.0 vai te pagar e 3.9 por cento mas a gente tá falando de Solana né Solana pessoal tá pagando aqui um APR de 6.3 por cento é um excelente APR para Solana tá então você pode fazer o steak das suas Solana aqui há um total de quatrocentos e trinta e sete milhões de Solana em Solana né quatrocentos e trinta e sete milhões de dólares em Solana depositado aqui em o processo é muito fácil você simplesmente pode fazer o seu steak das suas Solanas e obter esse rendimento aqui o que é muito bom lembrando que a gente tem rendimento para a Polygon de 8.7 por cento você amar pagando 22.4 por cento esse aqui é um dos melhores projetos os projetos mais populares e que tem a maior liquidez o maior TVL de praticamente quase todas as blocos em do mercado a gente sair daqui e vir para uma plataforma de empréstimo da Solana a Solende ela tem aqui um APR de 2.7 por 2.07 por cento para Solana mas esse não é um APR muito bom ainda assim esse as pessoas depositaram aqui mais de 2.6 milhões de Solana o que significa e 353 milhões de dólares depositado nessa pool significa que você vai depositar sua Solana vai fornecer empréstimo para as pessoas que querem fazer empréstimo mas para você fazer também você pode simplesmente fazer os seus empréstimo comum ou garantir a taxinha de juro baixa e você pode aproveitar para fazer negociações aí dentro da rígida Solana então é só plataforma para você ficar de olho ela tem alguns projetos alguns tokens aqui que paga um rendimento melhor como por exemplo o SDC pagando 6 por cento o SDT 6.52 por cento e o ST pagando 12.84 por cento mas é que eu chamo atenção pelo seguinte pessoal tu quer fazer staking de UST faça na rede da Terra luna porque lá tu vai encontrar a PR e APY de 20 por cento cara tem um rendimento muito bom inclusive acho que a gente vai fazer um vídeo sobre esses pares estável esse staking de UST dentro da rede da Terra luna que tá pagando muito bem então não fique fazendo staking de UST dentro de outras outras blocos em que tu tá perdendo um rendimento muito bom na rede da Terra luna que o ST é da Terra luna tá bom Pois bem aqui você tem então um bom uma boa plataforma de empréstimo com bons APY em alguns criptomoedas uma peça um baixo em outras devido ao supply ser muito alto mas você tem aqui um projeto bem confiável para você fazer o seu steak emprestar as suas criptomoedas dentro da blockchain da Solana a marinate na rede da Solana é um protocolo que vem crescendo demais e ele entrega aqui é basicamente um staking de Solana você vai fazer o staking das suas Solanas em busca de rendimento a gente vai abrir aqui o aplicativo para você ver que o apelido que eles estão pagando no momento é de 6.13 por cento você recebe em sol você vai receber um valor interessante quanto mais Rolando você tiver maior vai ser o seu rendimento aqui tu vai ter um rendimento interessante sim um apelido no e anual que você pode simplesmente que faz também uma composição você não precisa ficar sacando e depositando então é o peito no que de fato vai contar para você dá uma olhadinha na marinate se você quer deixar sua Solana por longo prazo que é um projeto um protocolo muito seguro recomendado aí pelo próprio seu da Solana recomendado pelo a se eu darei de um então é um protocolo muito interessante dentro da rede da Solana que tem outros recursos além do staking da Solana e não tem como não falar da maior Dex da rede da Solana arei de um areio de fornece boas opções de farm além disso tem opções de staking e tem opção também de launchpad tá só esse protocolo aqui é muito interessante da rede da Solana ele fornece pares como por exemplo aí de um conselho um que tá pagando aqui 31 por cento de APR é um bom APR então a pessoa de 44 milhões de um com etéreo um 30 por cento de APR mas o ideal é que você fugir do toque na plataforma certo se você não quiser se expor na não do toque na plataforma o que é o ideal você tem várias opções opções de Farms aqui como por exemplo uma forma de ser bocói um sdt com o sdc pagando 9.16 por cento é um bom APR 29 milhões de dólares depositado nessa por aqui então fazendo esse Farme você recebe lei de um que eu tô aqui da plataforma que tem um certo potencial sim assim como a Pancake Swap é um do que que pode crescer junto com a retomada de alta do mercado que corrigiu bem por sinal então a gente tem infinitas opções de Farme aqui você pode escolher o seu estudar aquela criptomoeda lembrando que quanto mais jovem o protocolo maior é o APR você vai encontrar a PR que por exemplo de trezentos por cento mas tem que estudar o protocolo e ver se é uma boa opção para você lembrando que a gente tem uma infinidade de protocolos lançados na rede da Solana é um projeto muito popular olha esse Farme por exemplo de sol com sdt esse que é um excelente Farme tá com pagando 40 por cento de APR então você pode fazer o steak na sua Solana e receber então pre receberei de um outro que eu tô aqui na da plataforma você pode decidir se você quer vender o que que tu quer fazer lembrando pessoal que isso aqui então é um rendimento muito melhor por exemplo do que os outros projetos que a gente apresentou no entanto aqui você não consegue fazer o steak de Solana o que você conseguiria fazer em outras plataformas o que significa que por exemplo se a Solana dispara ela vai ficar um pouquinho presa se você faz o Farme por exemplo de USDT o mesmo acontece o inverso se o mercado vai abaixo a Solana solana corrige então o sdt ele vai dar uma segurada para assumir somente o prejuízo da Solana prejuízo temporário né e não vai assumir o prejuízo do sdt mas quando sobe você tem então o inverso você vai ter a alta do da Solana e não vai ter a alta do dólar porque ele vai permanecer estável significa que se subir cinquenta por cento vai ter vinte e cinco por cento de crescimento apenas nessa o mesmo que se cair cinquenta por cento vai ter vinte e cinco por cento apenas de prejuízo ou seja é bom tá na na verdade é um bom Farme sim para se fazer você tem dois pesos dos medias não tem como falar de renda passiva na rede da Solana esquecer a Tulip porque a Tulip pessoal a Tulip ela fornece um APY se você pensa a longo prazo dá uma olhadinha por exemplo nos Farms da Arradion tá se você tem aqui 40 por cento de APR em sol com o sdt mas você tem aqui na Tulip por exemplo 60 por cento de APY para o mesmo par vem na Tulip porque porque se você quer deixar para um ano então você vai ter aquele APY próximo isso vai te entregar um resultado muito espetacular porque ele vai fazer a composição automática vai te dar um retorno muito bom dentro de um ano dois anos três anos ou seja lá quanto tempo você quer deixar dentro da Tulip a Tulip é uma plataforma bem confiável não teve nenhum problema de segurança inclusive lançou a sua v2 tá que a gente pode observar aqui que nós temos v2 aqui para a Tulip a Tulip é um protocolo que vem segurando bem vem a caminhando atualizando entregando o que tá prometendo um projeto muito interessante lançou a sua função v2 lançou também o staking de Tulip você pode fazer o staking de Tulip aqui na plataforma para você ganhar mais tudo outra plataforma que a gente não pode esquecer é a cruz faz cruz faz fornece hoje para mim talvez a maior oportunidade de farm dentro da rede da Solana porque porque é um protocolo jovem mais um protocolo que vem demonstrando um certo nível de segurança um protocolo que ainda não foi praticamente descoberto que teve um impulso inicial mas depois ele corrigiu justamente porque o mercado corrigiu também porque é um protocolo novo um protocolo que teve pré-venda e etc ou seja ainda assim ele tem um TVL baixo de 5 milhões de velho que pode subir muito ele apresenta Farms por exemplo de sol com sdc 64 por cento de APR que é um APR muito bom que você pode ganhar a sua SRP e quando você ganha a sua SRP o que que tu pode fazer se você ganhar um valor interessante você pode ver para o a plataforma de lançamento ou seja você pode então participar dos projetos que estão sendo lançado aqui tá sendo lançado a quantidade muito grande de protocolos então para mim essa aqui é uma das maiores oportunidades de renda passiva dentro da rede da Solana você pode fazer o steak em CRP continuar ganhando mais CRP o que significa que tu vai aproveitar excelentes oportunidades dentro da cruz faz um projeto que vem crescendo vem crescendo nos bastidores e provavelmente não retomada do mercado de alta esse protocolo deve decolar deve entregar resultados muito bom para o investidor que aproveitou lembre-se estúdio protocolo veja só uma boa para você e principalmente olha o que eu falei para você tu pode ganhar o toque na plataforma CRP o apostando só com sdc tu tá correndo risco baixíssimo porque Solana já tá muito mais estabelecida no mercado ou seja tu vai ganhar CRP observa aqui que eu tenho 16rp pendente já para ganhar conforme de apenas 100 dólares ou seja dá um rendimento muito bom então quanto mais você investir em sol que com sdc maior vai ser o seu rendimento tu vai ganhar então seu CRP vai depositar lá em steak vai aproveitar o rendimento duplo praticamente e ainda oportunidade de participar de um aspecto é um bom protocolo não dá para negar que é um bom protocolo fornece boa oportunidade é um protocolo jovem então tem seus riscos sim a gente fechar com chave de ouro orca que é um protocolo que foi passou aqui pelo canal há um bom tempo na verdade muito tempo já mas ele teve algumas novidades muito interessante continuou sendo desenvolvido o pessoal trabalhando fazendo direitinho o trabalho correto e o que aconteceu a coinbase viu oportunidade de um grande projeto na rede da Solana e inclusive tá fornecendo suporte a listagem para orca que é um protocolo que vem crescendo demais ele tem aí um TVL de 389 milhões ou seja um valor muito alto valor bem relevante na verdade ele fornece aqui boas opções de farm como por exemplo só com sdc pagando 42% de APR é um excelente plataforma de farm dentro da rede da Solana então pessoal para farm mesmo falando de farm a gente tem essas quatro plataforma que eu poderia recomendar para você estudar e ver se é uma boa para você orca Cooper faz Tulip e Gredion tá são quatro protocolos que eu posso ir tá indicando para você que tem um certo nível de segurança que eu venho acompanhando há vários meses e sem nenhum tipo de problema aí a gente tem as plataformas de empréstimo até os protocolos de steak que eu apresentei para vocês e lembrando ainda que a gente tem as ferramentas para vocês acompanharem é isso aí vem enxurrada de atualização na rede da Solana para resolver de vez a questão de travamento e essa baixa do mercado foi muito bom para a rede da Solana porque vocês conseguiram trabalhar para resolver essas questões sem ter um pico de negociação muito alto isso é muito interessante então vamos ver como 2022 e sai a Solana já vem dando sinais aí de crescimento e esse crescimento aí com certeza vai refletir nesses boas decks se você puder fazer um farm por exemplo de sol com SDC de sol com a com sdt de para ganhar os tokens das decks perfeito faça isso ganha estou que se você faz o steak naquele toque ou se você vende se você coloca o dinheiro no bolso eu vou ficando por aqui a gente vê no próximo vídeo acompanhe a gente no Twitter arroba escola de pai até mais fiquem bem